O gramado está verdinho, bem cuidado. A paisagem ganha um contraste ainda mais belo, com a montanha em volta do estádio JK, que desde o dia 26 de novembro recebe as partidas pela Copa dos Campeões Taça TV Andradas. Na manhã desta sexta-feira, o estádio JK ganhava os últimos retoques, para tudo ficar impecável. Os organizadores estão contentes com mais esse evento no futebol amador. Por esse gramado já passaram grandes equipes, e nesse domingo é dia de decisão, pela Copa dos Campeões Taça TV Andradas. Entram em campo a partir das 11 horas da manhã, Oro Fino e Esportivo de São João da Boa Vista, as melhores equipes da competição, buscando a vitória. Fico muito feliz de fechar o ano de 2017 com esporte, principalmente com futebol amador de Andradas, e principalmente com essa homenagem aos 19 anos de serviços relevantes prestado pela TV Andradas a toda a sociedade andradense e região. E o campeonato, a Copa dos Campeões, terceira edição, a gente fica muito feliz e agradecido das equipes que foram convidadas para participar. E com certeza, eu acho que quem ganhou foi a região, quem ganhou foi Andradas, principalmente o Departamento Esporte de Andradas, atuante em todas as realizações durante o ano de 2017. As equipes que estão na final já se enfrentaram logo na abertura da competição. Naquele jogo, a Esportivo a levou a melhor vencendo por 2 a 1. E neste domingo será o tiratema entre os adversários. Das partidas realizadas até agora, o saldo é positivo. As pessoas que comparecerem ao estádio vão poder também colaborar com a equipe do Bicicross, responsável pelo bar. Início no dia 26 de novembro, onde a Esportiva já enfrentou o Orofinense, com o placar de 2 a 1 vencendo. E a equipe do Jardim Rio Branco venceu também por 2 a 1 a equipe de Ouro Verde de Mugimirim. Já na segunda rodada, o Oro Verde enfrentou a equipe da Esportiva, com o placar de 3 a 0 para a Esportiva. E Orofino enfrentou o Atlético Jardim Rio Branco vencendo por 4 a 3. E na última rodada decisiva classificatória, a Esportiva fechou com chave de ouro, vencendo por 4 a 0 a forte equipe do Atlético Jardim Rio Branco. E a equipe de Orofino venceu por W.O., pelo não comparecimento, a equipe de Ouro Verde de Mugimirim. Para os diretores da TV Andradas, é uma honra receber a homenagem em competição deste nível. Ainda mais que isso é um incentivo ao esporte amador, não só de Andradas, como de toda a região. Quem estiver ali em casa não vai perder nenhum lance desse jogo. O Leozinho, através do Departamento de Esportes da Prefeitura, ele sempre programa esses eventos, ele está de parabéns, porque hoje nós temos que realmente aproveitar essas pessoas que amam o que fazem, que é o caso do Léo. E quando ele convidou a TV para entrar nessa competição, nós aceitamos de pronto. Isto porque é um incentivo a mais. Nós tivemos aqui em torno de 100 atletas jogando aqui no estádio JK. Quatro equipes muito boas de Ouro Fino, a Esportiva de São João da Boa Vista, o Ouro Verde de Mugimirim, o Atlético aqui de Andradas, o Atlético Rio Branco, do Jardim Rio Branco. Então são equipes boas, fizeram um ótimo campeonato e vamos coroar esse campeonato com uma decisão neste domingo, convidando a todos para que venham para o JK. E se não puder comparecer, pode acompanhar pela TV Andradas aqui, TV aberta, canal 36, ou então através do Facebook e também pelo site da ANTV que nós estaremos transmitindo. A equipe da TV Andradas já está se preparando para esse jogão de bola, entre Ouro Fino e Esportiva. Durante a transmissão, o narrador de Seu Pereira não vai deixar escapar nenhum lance. Domingo ao vivo pela TV Andradas, nós estaremos fazendo a grande final entre o time de Ouro Fino, um time muito forte, né? A Esportiva tradicional, o time de São João da Boa Vista, é um time que revelou grandes jogadores profissionais para o Brasil. São João da Boa Vista hoje tem cerca de 10 jogadores atuando de forma profissional e quase todos os jogadores são formados na Esportiva. A Esportiva é tradicional, né? E vai ser realmente dois confrontos de mineiros e paulistas, né? Um time de Ouro Fino e um time de São João da Boa Vista vai ser realmente um jogaço de bola. A transmissão ao vivo, ela faz com que muitas pessoas que estejam em casa, porque é um horário de almoço, inclusive, possam assistir em casa. Pessoas que não podem, que não vão poder estar aqui por questão de algumas pessoas doentes ou algumas pessoas mais idosas que não têm essa condição de se deslocar até aqui. Então é uma oportunidade também para que todos possam acompanhar. as equipes das outras cidades poderão acompanhar também pelo Facebook. Então todos terão aí essa condição de ver o seu time jogando aqui. Essa competição só acontece devido ao grande número de pessoas envolvidas que sempre dão o melhor para deixar o estádio JK impecável e tem responsabilidade com a organização dos jogos. Fazer um agradecimento, né? Toda a equipe da administração, né? Secretaria de Saúde, que libera a ambulância, Secretaria de Obras, que mantém esse estádio aí, esse gramado impecável, né? A Secretaria de Transporte, que manda as ambulâncias para nós. E um agradecimento especial aos funcionários, né? O Pedro, que está aqui, que cuida também lá do 7 de setembro, a Carol, a Lucimar, a Rita, o Oziel, enfim, são pessoas que durante o ano inteiro a gente trabalha, né? E mantém, né? Vivo aqui o estádio JK e o Clube Olímpico. Então eu queria fazer esse agradecimento muito especial a essas pessoas aí que sempre estão batalhando comigo aqui, juntamente com a administração, para que, né, esteja sempre em ordem aqui a estrutura, não só do Clube Olímpico, mas também como a estrutura aqui do JK.